Música Que merda hein Fala ai galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu trago um vídeo aqui um pouco Um pouco diferente né Como vocês viram no título É isso mesmo, primeiramente é um agradecimento Pelo ano de 2016 Como assim um agradecimento? Sim, um agradecimento no geral do ano de 2016 Aqui do meu canal Então eu vou falar hoje nesse vídeo Muita coisa Todos os acontecimentos que tivemos durante esse ano No canal Algo a parte, se eu quiser me expressar Sobre mim nesse ano Desse ano de 2016 Pra vocês saberem, certo? Esse vídeo é bem interessante e bem importante Pra quem me acompanha, me segue, curte Eu e tal, curte a pessoa que eu sou Aqui no Youtube, no canal e tudo mais Porque esse ano eu vou falar todos os acontecimentos Do canal e outras coisas A parte, certo? Vou falar sobre como é que foi os vídeos, como é que foi o crescimento O que eu achei do ano, como é que foi pra mim Se foi bom, se foi ruim Coisas que aconteceram que foram boas Coisas que aconteceram que talvez foram ruins Então, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo hoje, certo? Então galera, antes da gente começar Se você é novo aí no canal, não é inscrito Já se inscreve aqui embaixo Daquele botãozinho vermelho Pra vocês não perderem nenhum vídeo E depois tem que ativar aquele sino de notificação Pra receber os próximos vídeos Depois disso, vamos lá pra gente começar As coisas que aconteceram esse ano de 2016 Bom galera, antes de tudo Esse vídeo está saindo pra vocês no dia 31 de dezembro No último dia do ano de 2017 No dia que esse vídeo está saindo É o ano novo de hoje pra amanhã É a virada de ano Onde tem um réveillon e tal Todo mundo sai de casa, viaja Ou fica em casa curtindo os fogos E curtindo a família Ou curtindo os amigos, onde for Passa onde pretende ir e tal e etc Eu tô falando porque esse vídeo eu estou gravando Um dia antes do dia 31 Estou gravando no dia 30 Porque nesse dia que esse vídeo está saindo pra vocês No dia 31, eu estou de viagem, certo? Porque eu também saí, viajei, vou viajar no caso Pra mim poder passar o réveillon em outro lugar, beleza? Então, antes de mais nada Eu... Como é que eu posso dizer? Eu desejo um bom réveillon pra todo mundo Um feliz ano novo pra geral Pra todo mundo que me acompanha aqui no canal Que sempre estava aqui comigo Então, quem está assistindo aí, ó Um feliz ano novo Que o que vocês não fizeram Que não conseguiram algo do tipo Nesse ano de 2016 Que ano que vem vocês consigam Que vocês conquistem com bastante esforço Basta querer Então, se vocês tinham planos pra esse ano Que vocês não conseguiram Faça com que 2017 vocês consigam Batalha que tudo que você correr atrás Você sempre consegue Então, nunca desista do que você sempre quer Ou dos seus sonhos Então, se você tem algo que você tentou fazer esse ano De 2016 e não conseguiu Tenta fazer 2017 muito melhor E melhorar muito mais, certo? Então, sempre tenta melhorar nisso Se você, às vezes, tem planos pro ano que vem Vai atrás dos seus planos Conquiste eles pra vocês serem felizes Com o que vocês querem Porque, claro, é bom A gente sempre quer Todo mundo quer algumas coisas Então, se às vezes a gente não consegue A gente tenta sempre correr atrás Então, vamos fazer 2017 ainda melhor Do que 2016 Então, desejo a vocês Um ano ótimo de 2017 Um ano novo muito top Então, é nóis, galera Então, galera Depois disso, né Eu quero comentar com vocês hoje Alguns acontecimentos que tivemos no canal Eu vou falar do canal Eu não quero muito ir pela parte pessoal Porque é pessoal, né Então, eu quero mais falar sobre os acontecimentos do canal Como é que foi esse ano pra mim no canal O que eu achei Alguns vídeos que eu postei Algumas coisas que foram boas Outras que foram ruins Enfim Bom, durante o ano, galera Esse ano Do início do ano pra cá Foi muito foda Sério 2016 foi um dos melhores anos pro meu canal Um dos melhores mesmo Eu tava olhando Recentemente Do ano passado Pra esse ano Eu ganhei algo assim De 100 mil inscritos a mais Em coisa de um ano Porque assim Meu canal tem 5 anos Então Digamos que 4 anos do meu canal Foi Abaixo de 100 mil inscritos Abaixo de 100 mil inscritos? Não Foi abaixo de 80 mil inscritos 80, 75 mil inscritos Então De um ano pra cá Eu dobrei isso Eu fiz 100 mil inscritos a mais Então eu dobrei isso daí Eu tinha 75, 80 mil inscritos No ano passado Assim, mais ou menos nessa data E Esse ano Eu tô com 180 mil inscritos quase Ou seja Fiz o dobro Eu dobrei até um pouco mais Do que eu tinha no ano passado De inscritos Então, cara Eu tô muito agradecido com isso Sério Sério Muito mesmo Porque o YouTube pra mim Foi algo assim Que Mudou muito a minha vida Digamos Muito mesmo Porque No início Eu nunca tentei começar no YouTube E até hoje Eu não tento fazer isso Por isso Que é no caso de dinheiro Eu não comecei no YouTube Na intenção de Querer crescer E ter um O YouTube O meu canal Como um emprego E ganhar com isso E tal E depender disso Nunca pensei assim Até hoje Eu não penso assim Porque desde o início A minha ideia Sobre fazer vídeos E postar pra vocês Continuar mesmo É um hobby É algo que eu gosto de fazer Que eu gosto de Demonstrar o que eu estou fazendo Pra vocês Que é gravar vídeo Gameplay Comentar sobre notícias Coisas Mano, isso é muito bom Eu curto demais Então isso vai continuar Pra mim Sendo sempre um hobby Eu não vou mentir Claro, realmente Ganha, ganha Sim, o YouTube Dá pra ganhar dinheiro Eu ganho Não vou mentir Ganho sim Não posso entrar Em detalhes Quanto Mas ganho Mas eu não dependo Desse dinheiro Sabe Eu não dependo disso Porque Obviamente Se eu dependesse Eu ia ficar Tipo Às vezes o canal Às vezes tá um pouco ruim Às vezes eu ia desanimar E não ia querer mais Porque Eu não quero assim Eu não penso desse jeito Porque o meu canal Pra mim É mais do que um hobby Eu faço mesmo Porque eu gosto E sempre foi assim Certo? Então O crescimento Que o meu canal Teve do ano passado Pra esse ano Foi absurdo Cara Eu cresci bastante Em números de inscritos Minhas visualizações Subiram bastante Ultimamente Nesses últimos 30 dias Recente Eu nunca tinha feito Tanta views Na minha vida Igual eu fiz Nesses últimos 30 dias Algo assim Surreal Eu nunca passei De um milhão De views Por mês E esses últimos 30 dias Eu passei disso Eu dobrei Meu canal tá com mais De um milhão e meio De views Em só 30 dias Certo? Eu nunca tinha feito Algo do tipo Eu postei vários Vídeos diferenciados Atualmente Que Deu um resultado Muito foda E eu acabei conseguindo Bastante visualização E meu canal Deu uma crescida ainda mais Então cara Isso me deixa muito feliz Porque assim O Youtube pra mim é um hobby Eu já faço porque eu gosto Porque é uma coisa Que eu gosto mesmo de fazer Eu não me vejo Perder um tempo Fazendo isso Então além de fazer Uma coisa que eu gosto Eu ainda tô vendo Resultado em cima disso Eu tô vendo Reconhecimento nisso Sabe? Todo mundo que me acompanha Que gosta do meu trabalho Que me assiste Isso Cara Cada um de vocês Que fazem isso Quer dizer muito Pra mim Certo? Então mano Eu só tenho que agradecer Mesmo De coração A todo mundo Que tá aqui No meu canal Que tá inscrito aqui Que sempre me apoia Assiste minhas lives Meus vídeos Dão sugestões Me dão dicas Me ajuda Manda comentário Comenta nos vídeos Me manda mensagem No snap Falando que gosta muito De mim Gosta muito Dos meus vídeos Cara Isso é Cara Isso é Mano Eu não sei nem o que dizer A respeito disso Eu só sei que eu fico Muito grato Em questão disso É muito bom A gente tá Assim No meu caso Eu tá de boa Assim Aí eu recebo Às vezes eu não tô Muito de boa Digamos Eu não tô muito bem Aí eu recebo Várias mensagens No snap Que é onde você Sempre me chama Bastante Falando que eu sou Foda Falando que eu sou Muito bom Que gosta muito De meus vídeos Gosta muito De quem eu sou Então mano Então mano Isso me deixa Muito feliz Certo Então Cara O tamanho Na qual Vocês O tamanho Que vocês são Quer dizer muito Pra mim Então todos vocês Quer dizer demais Pra mim mesmo Certo Quer dizer muito Tá Então Graças a vocês Cheguei aonde cheguei Tá E foi muito bom Tudo isso Fiz mais 100 mil inscritos Durante um ano Foi Um crescimento Muito bom Minhas visualizações Subiram bastante Durante esse ano Em 2016 Eu postei muitos vídeos Bons pra caramba Fiz algumas séries Eu não fiz muita série Mas eu fiz algumas séries Eu fiz série do Do T-Leste Fiz série do Uncharted 4 Completinha no canal Depois eu quis parar Com as séries Porque sei lá A série Não tava algo muito legal Assim nem pra mim Nem pra vocês Que assistem né Porque série é aquela coisa Né mano Você começa a postar Tá indo bem Depois para Então Eu tava meio que Desistindo das séries Parei um pouco Com as séries do canal Comecei a focar Em outros tipos De coisa Fazendo vlogs Mais de curiosidade Deu um resultado Muito bacana Durante esse ano Em 2016 Também Fizemos muitas lives Né Fiz muita live No início do ano Toda semana Tava fazendo live Na terça No Xbox 360 Isso foi muito bom Geral Sempre tava presente Nas lives E era muito incrível Isso Toda semana Na terça Até eu levar um strike Fazendo uma live Num amigo E o strike Deixou eu Impossibilitado De fazer live Durante 3 meses Então eu fiquei 3 meses Sem fazer live E voltei agora O strike sumiu Agora recentemente E eu voltei A fazer as lives Toda semana Que é uma coisa boa Eu curto muito Fazer live No canal Ter interação Mais próxima Com vocês Vocês comigo Vocês assistem Eu jogando A gente troca Aquela ideia Comenta E mano Live é muito bom Fizemos muita live Levei strike Voltei a fazer live De novo Tivemos muitos vlogs De notícia Durante esse ano 2016 Muitas notícias Importantes Eu sempre Trouxe aqui no canal Né Tipo Sempre quando tem Alguma notícia Informação direta Pra games Que é o foco Do meu canal Assim Coisa bem Assim Importante E que chama atenção Eu sempre gravei Trouxe aqui pro canal Fiz várias notícias Curtiam pra caramba Depois eu comecei A aumentar mais O quadro de notícia Né Que é o vlogs De notícias E passei Não fazer só uma Por vídeo Fazer duas Três Até quatro notícias Em um vídeo só Vocês estavam curtindo Pra caramba E depois eu Recentemente Diminui também Né Em questão das notícias Porque as notícias Tá bem difícil De aparecer Tá tendo muito pouco Então com isso Eu mudei um pouco Também das notícias Pra fazer curiosidades De games Outras coisas Eu até anotei aqui Algumas coisas Pra me esquecer Tivemos o Pokémon GO Né galera Durante esse ano Que foi um estouro de jogo E foi um dos meus vídeos Que mais subiram visualização Foi o de Pokémon GO Que foi assim Muito foda Né Muita gente jogou Pokémon GO Foi todo globalizado No mundo todo Eu nunca fui chegar No Pokémon GO Mas no Pokémon GO Eu fui Até joguei Inclusive Fiz vídeos E deram altos resultados Incríveis Do Pokémon GO Esse ano Foi o ano Que eu bati 100 mil inscritos Ganhei a placa do YouTube Aquela plaquinha ali Certo Eu vou pegar ela Não vou nem cortar não Vou pegar ela aqui Em vídeo mesmo Olha só Ganhei esse ano De 2016 Um dos maiores reconhecimentos Um dos maiores sonhos Que eu tive Que era essa placa aqui De 100 mil inscritos Tá aqui Isso aqui eu ganhei Esse ano Em 2016 Então Mano 2016 foi muito foda Foi o ano que eu fiz Ganhei isso aqui Sério São 100 mil pessoas Então Isso aqui pra mim É um reconhecimento Muito grande E uma grande Gratificação pra mim Certo Então eu ganhei essa placa Que mais Que tivemos nesse ano 2016 no canal Entrei na Broadband TV Acho que Mais ou menos nessa data No ano passado Eu tinha mudado de network Entrei na Broadband TV Que é a minha network Do meu canal Hoje eu tô na Broadband TV Que é a BBTV Antes eu era da Maker Então eu entrei na Broadband TV Então foi bem melhor O suporte do meu canal Então pra quem não sabe O que é Broadband TV É uma network Quase todos os canais No YouTube Tem uma network E a network É onde você Pode entrar em contato Se tiver algum problema Com o seu canal Algum vídeo Ou strike Ou até mesmo Vocês receberem Através das suas Monetizações de vídeos Receber Plural AdSense E etc Então A Broadband TV Eu entrei nela também Durante esse ano E foi muito bom Tô muito satisfeito De estar na Broadband TV E Recentemente né galera Vocês repararam aí Que o conteúdo Do meu canal Deu uma mudada Deu uma diminuída Em vídeos e tal Realmente eu Dei uma mudadinha mesmo E foi algo Que deu muito certo E eu fiquei muito feliz Assim Nos 3 meses pra cá É Eu acho que uns 2 3 meses pra cá Eu dei uma mudada Loucona no canal Nos vídeos Né Eu sempre postava só GTA Algumas séries Que eu fazia E vlogs de notícia Então de 3 meses pra cá Eu acabei diminuindo um pouco Os vlogs de notícia Porque tava Meio limitado demais Não tava saindo muita notícia E comecei a fazer vídeos De vlogs de curiosidades Né Que é Coisas que vocês não sabiam Sobre os games No geral Tanto em acessórios Tanto em consoles Jogos em si A parte Tudo etc Comecei a fazer Esse tipo de vídeo De curiosidades E deu um resultado Muito incrível Eu fiz 6 coisas Que vocês não sabiam Sobre o Xbox 360 Que passou de 200 mil Visualização Fiz as 6 coisas Que vocês não sabiam Sobre o PS4 Que também passou de 200 mil Visualização Eu fiz 6 coisas Que vocês não sabiam Sobre o Xbox One Que também tá subindo Pra caramba de views Outros vídeos de curiosidades Sobre consoles clonados Falando sobre coisas Relacionadas ao mundo Dos games Assim E curiosidades E isso mano Mudou Mano Deu uma diferença Muito grande no canal E realmente Eu vi um Um crescimento ainda maior Com essa mudança De vídeos que eu fiz Durante esses 3 meses Pra cá E eu sempre postava ali Mais no início do ano Até o meio do ano Ali Até uns 3 meses atrás Eu tava postando bastante 3 Até 4 vídeos por dia Então como Os vídeos foi dando Uma balanceada Uma diferenciada No conteúdo Eu diminui os vídeos De 3, 4 por dia Pra 2 vídeos por dia Então vocês podem reparar Que quase todos os dias Só saem 2 vídeos Ao invés de 3 Que sempre saia Saia sempre mais 2 vídeos Ou 1 vídeo só por dia Que é o que está saindo No momento Mas são vídeos Assim mais Digamos assim Que a galera mais querem ver Sabe Então é vídeo assim Que digamos Tem um pouco mais de qualidade Ao invés de ter mais Mais adição E um pouco menos de qualidade Ou seja Eu diminui um pouco As adições Que são Bastante postagem Pra diminuir um pouco A frequência E melhorar um pouco A qualidade Do conteúdo Que eu estava postando Que é os vídeos E tal Mudei um pouco O estilo dos vídeos E realmente Deu um resultado Muito bacana Estou postando Estou postando Estou postando Estou postando Alguns vídeos Aleatórios Vocês podem reparar Que eu estou postando Vídeos de partes De versões Alguns outros vídeos A parte Estou gravando também E é isso Galera Isso é uma das Das coisas Um dos acontecimentos Que foram Durante esse ano 2016 No canal Postei muito Muito vídeo Mesmo O canal Nossa Foi recheado De vídeos Esse ano 2016 Foi um ano Muito foda Para o canal Fiquei muito feliz Mesmo Com toda a conquista Que eu consegui Até aqui Tudo isso Graças a vocês Então só tem que Agradecer mesmo A geral Que está sempre Comigo Então isso Quer dizer muito Para mim Certo 2017 Eu ainda vou fazer De um ano Ainda melhor Do que o 2016 Foi A gente sempre tem Que fazer melhor Do que já era Ou se não era Bom Tentar melhorar Como eu sempre Digo a vocês E 2017 Eu tenho umas Novidades Para vocês Porque 2017 Eu vou estar Fazendo faculdade Outra coisa Também em 2016 Que vai Ressaltar É que eu terminei Já os estudos Agora Estou fazendo Agora a faculdade Fortemente E eu vou Pretender fazer Alguns vídeos Diferenciados Vou comprar Um equipamento Novo Para o canal Agora em 2017 Vou gravar Um conteúdo Diferente Mas não vou Tirar o foco Que é E eu acho Que vocês vão Curtir para caramba Certo 2017 está chegando Não está chegando Não está aí Praticamente É amanhã É a virada Então 2017 Tem muito chão E eu vou fazer Muita coisa Ainda melhor Do que esse ano Foi Certo Então galera É isso Que eu queria Trazer para vocês Nesse vídeo Um obrigado Por esse ano 2016 do canal Por todos vocês Me ajudarem Chegar onde eu cheguei E estar sempre comigo E também Todos os acontecimentos Que tivemos Durante esse ano Do canal Que é o foco Mesmo Do assunto Certo Então galera Eu vou finalizar o vídeo Aqui então Muito obrigado Todo mundo que assistiu Mais uma vez Tenha um feliz ano novo Com a família de vocês Ou com quem vocês forem passar Tenha um feliz ano novo Que 2017 Sejam ótimos Para vocês todos Mesmo Então Boa sorte para vocês Galera Tamo sempre junto E é isso Galera Eu vou finalizar o vídeo aqui então Eu acho que eu nem vou pedir like Nesse vídeo Só peço para vocês Quem quiser trocar ideia comigo Meu Snapchat está aqui na descrição Que eu respondo geral lá E também meu Instagram Meu Facebook está aí também É só seguir lá Beleza? Então é isso galera Valeu Falou Um feliz 2017 Para todos E nós E fui